Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. O grande evento da série KZLC K-Serbeti as coisas ficaram complicadas. Começou a contagem regressiva para a nova temporada de KZLC K-Serbeti, que cativou o público nas telas da TV Show. Depois de um impressionante episódio final da temporada, as notícias incríveis da série KZLC K-Serbeti continuam chegando. Reunindo nomes como Dukan Bungor, Esseliatra Klu, Serenial Azul Karakos, Musdusman, Star Tanhen, Evrian Lásia e Bar K-LC, a emoção para a nova temporada atingiu seu pico. Quando começará a nova temporada da série KZLC K-Serbeti, que ofereceu ao público momentos inesquecíveis nas telas da TV Show na última temporada? Começou a ser explorada em questões como KZLC K-Serbeti, que é o maior rival da série e Al Sabkne, vai esquentar os eventos com os nomes que agrega ao seu elenco na nova temporada. A série KZLC K-Serbeti, que começará a filmar a nova temporada em 28 de agosto, deve chegar às telas na terceira semana de setembro. No final da temporada de KZLC K-Serbeti, os eventos que ocorrerão após a saída de Doa e Feti são um dos temas mais curiosos. Por outro lado, é certo que um dos dois deixará a série com o acidente de Omer e KVLC M, não está claro de quem é esse nome. Os novos eventos de pré-temporada da série KZLC K-Serbeti são infinitos. O novo ator foi adicionado ao elenco da série. Keras Nocax se juntará à série como empresário conservador Ertorul. Além disso, a conexão entre Ertorul e Nursema levará os eventos em diferentes direções. Também há notícias sobre o rompimento com KZLC K-Serbeti. De acordo com o último comunicado, a famosa atriz está se despedindo da série KZLC K-Serbeti em Gospel Specialist. Um detalhe chocante surgiu sobre Ertorul na série KZLC K-Serbeti. Ertorul, que fez seu nome com a personagem Doa que interpretou na série de TV KZLC K-Serbeti, abriu seu coração para a LP Navruz, uma atriz como ela. Esse aliático look começou a namorar há pouco tempo, e a LP Navruz já deixaram sua marca entre os nomes preferidos do mundo das revistas. Mesmo após os eventos da série KZLC K-Serbeti, houve muita pressão para que o personagem de Doa tivesse um novo personagem em sua vida. Os espectadores e fãs estavam tentando colocar a LP Navruz na série. Hoje, Barcelona Tontas forneceu informações detalhadas sobre esta notícia. O famoso tabloide que informou que o novo personagem não será adicionado à série, disse que a LP Navruz não será incluído na série. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus! Adeus! Adeus!